A Praça da Família no município de Vitorino foi tomada pelo espírito natalino. O evento contou com a presença de atrações como touro mecânico, escorregador com água e sabão, fute sabão, papai e mamãe noel, além da distribuição de brinquedos para mais de 2 mil crianças que participaram da ação. É uma programação especial voltada para as crianças do nosso município, dentro de um projeto social também, onde nós vamos fazer a entrega de brindes de brinquedos para atender. Nós sabemos que as crianças vivem de uma forma diferente o espírito natalino, e a gente, como forma de reconhecimento, faz já desde o ano de 2021 esse encontro especial. No encerramento do Natal, no que antecede o dia 25 de dezembro, nós fazemos uma programação para as crianças. A ação faz parte do encerramento das atividades natalinas em Vitorino. O prefeito da cidade compartilha como foi a programação ao longo do mês. Abrimos a nossa programação de Natal com a segunda edição do prato típico do município, o Cordeiro ao Molho Vitorino, que foi um sucesso. Servimos mais de 500 pessoas na sua segunda edição, uma parceria com a Associação Comercial e Empresarial do município de Vitorino. Depois fizemos a abertura temática com apresentações culturais, onde nós envolvemos mais de 200 crianças do nosso município que participam das oficinas culturais. Ou seja, durante todo o ano, as crianças que participam das diferentes oficinas acabam se preparando e sobem ao palco também como forma de valorização e reconhecimento. Shows locais onde nós damos a oportunidade para os artistas da nossa cidade se apresentar. E uma programação também que fizemos no último domingo para o Clube dos Idosos, o Domingo Campeiro, o Domingo Gaúcho. Nós que temos uma grande raiz na cultura tradicionalista gaúcha também. Fizemos um grande encontro com nativistas, com a terceira idade. Enfim, uma programação repleta para que a gente possa atender a toda a nossa sociedade, em todos os públicos, de uma maneira igualitária, justa e inclusiva. Esse é o que nós queremos, um Vitorino para todos e cada dia melhor. Os pais aproveitaram a oportunidade para levar os filhos se divertir durante o evento, proporcionando momentos de alegria para toda a família. Ai, está tudo muito lindo, as crianças estão adorando, a gente fica bem feliz, né? Por elas estarem felizes ali brincando com os brinquedos, né? Tudo ótimo, achei muito legal mesmo. Fez a alegria das crianças, né? Quem que você trouxe hoje? Trouxe meus três filhos. Em quais brinquedos eles foram tanto? Os pequenos foram nas piscinas de bolinha e o outro está lá no rio que tem água. E como que é ver os filhos se divertindo? A alegria da mãe e do pai, né? Entre os brinquedos disponíveis, aqueles que envolviam água, especialmente o fute-sabão, foram os favoritos das crianças. Ah, achei muito legal porque é legal. Qual o teu brinquedo preferido? O fute-sabão. O que você achou dele? Por causa que ele joga bola, né? Eu gosto muito de jogar bola. O fute-sabão, porque eu gosto bastante de jogar bola e tem bastante sabão e dá para brincar bastante.